O acidente foi em 2012. Uma mulher em um carro furou o sinal vermelho. A Bianca estava em uma moto e foi atingida em cheio. Milésimos de segundos que a separaram da vida de antes. No mesmo momento, ela já sabia que tinha perdido a perna. O que eu gritava a todo momento era, meu sangue é positivo, salva meu braço, que minha perna eu sei que eu já perdi. Porque como eu vi meu braço bem aqui, eu fiquei com muito medo de perder o braço também, porque o meu pé já tinha visto. A Bianca não teve tempo de viver o luto pelo que ela tinha perdido. Ela estava no auge dos 25 anos e as coisas boas e ruins da vida acontecendo à velocidade da luz. Um mês depois, ela se casou com tudo que tinha direito. Na cadeira de rodas, teve a minha valsa, tive a dança com os padrinhos. Todo mundo perguntou se eu ia continuar, se a gente ia casar e tudo mais, porque o nosso casamento era um mês depois. E assim, eu gostava dela, né? Não é por causa que ela não tem uma perna, ou se ela fosse cadeirante ou qualquer coisa do gênero. Eu gosto dela, né? E não por causa do membro, eu não gostava do membro dela. E assim, ela é uma mulher forte e incrível. Isso. Dez anos se passaram e durante esse tempo, ela se formou em enfermagem, fez três especializações na área e teve três filhos. Em breve, vem o quarto bebê aí. Bianca está grávida. Limitações? Aqui não. A Bianca faz tudo em casa e com as crianças. Ela busca na escola, eles brincam juntos e a mamãe é, para os amiguinhos dos filhos, a mulher de ferro. Alguém duvida da força dessa super heroína? No Brasil, são cerca de 500 mil pessoas amputadas e abril foi o mês escolhido para a conscientização da amputação. Essa campanha que tem a intenção de trazer informações sobre a prevenção, no caso daqueles que têm o diabetes, sobre o luto vivido pelas pessoas que perdem um membro do corpo e os desafios da reabilitação. É também para mostrar que mesmo quando a vida te coloca numa situação em que tem ali a condição de parar, a pessoa decide continuar. A gente aderiu à campanha, que é uma campanha que nós já temos nos Estados Unidos há anos, né? E é o terceiro ano nosso no Brasil. A gente resolveu impulsionar isso daí, está atraindo a população, o pessoal que está se unindo a gente, para somar força e levar isso daí a mais adiante. Alguns estados já aderiram como lei estadual, né? Alguns municípios como lei municipal e está tomando uma abrangência muito legal. Continuar com qualidade e felicidade. A Fernanda sabe como é isso. Ela passou por uma amputação aos quatro aninhos de idade. As dificuldades fizeram dela uma mulher forte e linda. Trabalha hoje com moda e faz de tudo na loja. E inclusive a divulgação dos novos modelos. E é claro que eu ia mostrar para vocês o meu look do dia, né, meninas? Olha que maravilhosa essa composição, esse color block que eu fiz de rosa com azul, um azul serenite, um tom de azul que eu sou apaixonada. Inclusive por eu ter uma loja de roupa feminina, eu sempre tento, eu fabrico, eu faço as minhas peças. Então eu sempre faço peças que não vai marcar o corpo, peças que não vai deixar a mulher desconfortável, peças que são porradas, peças que tem aquele tecido mais rígido, mais grosso, que consegue disfarçar a região do quadril. Então eu faço minhas roupas. É sobre seguir em frente, se permitir viver tudo o que há para viver e receber da vida tudo de melhor que ela pode proporcionar. O fato da gente ser uma pessoa com deficiência, independente de idade, independente de aparência, nós somos pessoas normais, pessoas com deficiência, são pessoas normais, como qualquer outra. Vai ter gente bonita, vai ter gente de todos os jeitos. É normal, é super natural. Afinal, não se pode parar os ventos, mas pode-se construir moinhos. Amputados, apareçam, saiam da sua toca, não deixe diminuir pelo que te falta. Você é muito mais do que aquilo que te falta. E aí Legenda Adriana Zanotto